Muito obrigado por assistirem esse vídeo, no qual eu vou falar sobre esses dois transmouts. Um da SmallRig e o outro da Zilm. Para quem não sabe, alguns gimbals mais modernos têm uma ergonomia que facilita a sua utilização em posições mais baixas, como é o caso do Webel Lab, Webel S e outros modelos semelhantes. O que acontece é que para facilitar essa utilização, você tem que mudar aquele tripézinho, que normalmente fica embaixo, para a lateral, para cima do seu gimbal. E isso gasta um pouco de tempo em ficar rosqueando e desrosqueando, sem contar que a Zilm conseguiu uma proeza de que é muito difícil roscar aquele negócio. Eu sempre tenho dificuldade. Toda vez que eu tiro, que eu vou botar de novo para encontrar aquele encaixe inicial, é dificílimo. Não sei o que eles fizeram, mas enfim. E o que acontece é que eu vou fazer um comparativo entre esses dois modelos. O da Zilm é um pouco mais prático e rápido, só que infelizmente, pela forma que ele é feito e pela força que eu necessário colocar aqui nele, ele me causa algumas dores nos ligamentos tendo a esse tipo de coisa. Porque eu tenho um levo. Em contrapartida, o SmallRig, embora não precise colocar tanta força, ele é um pouco mais burocrático para ser utilizado. Primeiro porque você tem essa trava, você tem que destravar e travar. E o outro ponto é que você tem que colocar esse pinozinho que tem aqui no macho, no encaixe perfeito aqui da fêmea e rodar. Tanto na hora de colocar, como na hora de tirar. Então, você observa aí que tem no mínimo uns dois ou três passos para colocar e tirar o da SmallRig. Enquanto o da Zilm basta simplesmente você puxar. Eu não tinha visto nenhum vídeo comparando esses dois produtos, então eu resolvi trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Deixem um like e se inscrevam. Muito obrigado. Deixem um like e se inscrevam.